Claro, São Cristóbal Magalanes de Ará, também conhecido como Cristóbal de Magalhães, foi um sacerdote católico mexicano e mártir. Ele nasceu em 30 de julho de 1869 em Totatiche, Jalisco, México. Cristóbal era conhecido por sua devoção religiosa e seu compromisso com a fé católica. Após completar seus estudos eclesiásticos, ele foi ordenado sacerdote em 22 de dezembro de 1894. Ele serviu em várias paróquias no México, dedicando-se ao serviço pastoral e ao cuidado espiritual de sua comunidade. Durante um período marcado pela perseguição religiosa no México, Cristóbal Magalhães permaneceu firme em sua fé e compromisso com a igreja católica. Ele se recusou a negar sua religião ou abandonar sua missão pastoral, apesar das pressões do governo da época. Em 1926, quando a perseguição religiosa no México atingiu seu auge, ele continuou a celebrar os sacramentos e a pregar abertamente, desafiando as autoridades. Em 21 de maio de 1927, ele foi preso enquanto se preparava para celebrar a missa. Ele foi torturado e posteriormente executado por um pelotão de fuzilamento em 25 de maio de 1927. São Cristóbal Magalhães Jará é reverenciado como mártir da fé católica e um exemplo de coragem e fidelidade em tempos de perseguição religiosa. Ele foi canonizado pelo Papa João Paulo II em 21 de maio de 2000, juntamente com outros mártires mexicanos, durante sua visita ao México. Sua festa litúrgica é celebrada em 21 de maio. Ele é lembrado como um exemplo de devoção e amor pela fé.